Maravilhas que fazes e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade Não há no céu ninguém como tu Ó Senhor, entre os seres celestiais não há ninguém igual a ti Tu és respeitado na assembleia deles És temido por todos os que estão ao teu redor Ó Senhor Deus Todo-Poderoso Não há ninguém que tenha tanto poder como tu Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor Tu dominas o mar poderoso Tua calma, as ondas furiosas Esmagastes o monstro Raabe e o matastes Com a tua grande força derrotastes os teus inimigos O céu é teu e a terra é tua Tu criastes o mundo e tudo que nele existe Tu fizeste o norte e o sul Os montes Tabô e Irmão te louvam com alegria Como és poderoso Como é grande a tua força A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado Tu és fiel e amoroso em tudo que fazes Feliz o povo que te adora com canções E que vive na luz da tua presença Por causa de ti Ele se alegra o dia todo